Comprinhas da Shopee que fazem o maior sucesso na minha cristaleira Quero começar te mostrando a famosa jarra de vaquinha Você pode chamá-la também de moringa É belíssima e vale cada centavo Esse kit é a perfeição definida Tenho certeza que também é a sua infância Bully da Madame Samovare do Zip Sem palavras para descrever a qualidade e a beleza desse kit Essa chaleira de vidro borosilicato é perfeita Vai ao fogo, já vem com o difusor É uma das minhas queridinhas Quero te mostrar também esse jogo com três peças de porcelana Vocês lembram que veio até com o biquinho machucado Mas não troquei porque era tão mínimo que nem valia a pena Esse jogo vem o bully, o açucareiro e a cremeira ou leiteira Como você quiser chamar Lá no fundo estão duas mini leiteiras Que são um charme e fica lindo na mesa posta Se vocês quiserem eu posso fazer um tour bem completo E detalhado pela minha cristaleira E aí, o que vocês acharam? Gostaram?